Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer uma análise do pokémon Marshadow, então vamos começar. Bom, Marshadow tem os seguintes stats, 90 de HP, 125 de ataque físico, 80 de defesa física, 90 de ataque especial e também 90 de defesa especial, 125 de speed e o total de stats é de 600, uma boa natureza é adamant para aumentar o ataque físico ou jolly para aumentar a speed e um moveset é o airshadow snake para atacar primeiro, spectral teeth para roubar os buffs do adversário, dream punch para atacar o alvo e recuperar seu HP e sucker punch para atacar primeiro ou knock off para retirar o item do alvo. Lembrando que com a habilidade técnica, os movimentos com menos de 60 de power como o shadow snake ganham 1,5 de poder e com um bônus de stab, o ataque ainda ganha mais 50 de power. O item legal para equipar no Marshadow é o Muscle Band, Life Orb ou Choice Band. Com todas essas informações, vamos responder se esse pokémon merece ficar na sua equipe ou não. E a resposta é... Sim, eu já usei o Marshadow na minha equipe e quase arrebentei a equipe adversária só com o Marshadow. E vale lembrar que contra a equipe certa, Marshadow faz o trabalho sozinho e sem ajuda, tornando ele um alvo difícil de ser derrubado, ou seja, ele é um pouco indigno de sua equipe e com certeza da sua vitória. E é com todo o prazer que eu finalizo esse vídeo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.